Leonardo Santos de Melo me mandou um real aqui Um beijo Leonardo, obrigado Ele botou tio Chico, irei mandar um áudio no Whatsapp Leonardo Melo, final 0248 Leonardo Melo Mandou aqui um pix E o final do áudio 0248 no Whatsapp Leonardo Melo Tio Chico, acompanhando a live aí Opa Tem uma dúvida aqui pra perguntar Eu sou um cara que tem uma moto 4 anos, minha primeira moto E é uma 150 Eu queria trocar ela por uma Next 250, uma Next 300 Ou uma Phaser 250 2017 Mas eu sou um cara que não tem muita noção O que você me indica aí, eu não tenho Um mecânico de confiança Leo, não acho legal Leo, eu acho esparro Barril, perigo Arriscado A Next 250 eu não recomendo, porque é muito Antiga, já saiu de linha Tem muitos anos, difícil encontrar peças E aí você não sabe o proprietário Dessa moto Que tipo de peça que ele botou Se ele fez Armengue lá pra botar a peça qualquer Entendeu? Se ele fez enjambro Você não sabe Next 300, muito boa também Com uma Next 250 Mas também é uma moto que saiu de linha Já tem 4 anos Quase 4 anos Quase 4 que saiu de linha Então, pô bicho Também é uma coisa Você não sabe Se o cara Comprou peça original Se ele fez Bem bolado nas peças Será que Tá boa mesmo Sem mecânico de confiança Você não tem como saber disso E a mesma coisa A Phaser Então, cara No seu caso Se você não tem esse mecânico de confiança Compre 0km É uma regra É uma regra Se você arriscar Comprar uma moto Sem um profissional Que você confia Que vai avaliar Você tem 50% de chance De se dar mal De você pegar 16 mil reais 15 mil reais Botar numa moto E perder os 15 mil reais Você tem 50% de chance Se você não levar Um profissional pra avaliar E outro 50% de chance Você tem de se dar muito bem O que você prefere? Então, eu prefiro Que você pegue Esses 16 ou 15 mil reais Junta Guarda Aplica Junta E compra uma 0 Faz isso Junta 4, 5, 6 mil E compra uma 0 Ou Pega esse dinheiro Dá a entrada Divide no cartão O resto E pega uma 0km Eu penso assim Um beijo, Léo Aplica 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 Obrigado.